Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e hoje eu vou compartilhar nove estratégias para você iniciar o dia sem WhatsApp, sem e-mails e sem redes sociais. Olá, se você é novo no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital e minha missão aqui é te ajudar a multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, poder fazer o que quiser, de onde quiser, quando quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. Nesse vídeo eu vou compartilhar contigo como que eu faço para iniciar o meu dia sem interrupção dos maiores vilões da produtividade e também responsáveis por causar grande parte da nossa ansiedade no dia a dia. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca nenhuma pílula de sabedoria no futuro e também contribua aqui para o crescimento do canal. E por que isso é tão importante? Se você focar em ter um ritual matinal aí com mais presença, que você consiga cuidar de você antes de sair respondendo a agenda dos outros, com certeza você vai aumentar muito as chances de ter uma vida mais plena, tranquila e equilibrada. E eu me lembro muito bem da época que eu tinha dificuldade de acordar de manhã, ficava rolando de um lado para o outro, botando 10 despertadores ali, ficando no snooze, né, uma hora na cama, sempre foi aquela vontade de dizer, ah, não, eu tenho mais um tempinho para dormir. Cinco minutinhos só. Cinco minutinhos. E nessa época, uma das estratégias que eu tinha para acordar e me despertar ali e enfrentar o dia era pegar o celular e já abrir o e-mail. Isso já me fazia ficar a mil porque era o chefe maluco que mandava e-mail 3 horas da manhã ou a galera trabalhando em outro time zone que já me bombardeava de e-mails ali naquele momento, ali 7, 8 horas da manhã. Então eu já acordava devendo coisa para os outros e isso gera um boost de estresse ali, de ansiedade, de energia que me fazia levantar da cama, sair correndo porque estava atrasado, estava devendo coisa para um monte de gente. Em seguida, obviamente, eu dava uma espiadinha no Instagram aí dessas pessoas tão felizes pelo mundo, né, com vidas incríveis só para mostrar que a minha vida estava uma merda naquele momento. Enquanto eu engolia alguma coisa ali no café correndo, eu dava uma olhadinha também no meu WhatsApp para ficar ainda mais frustrado e ia aumentar o meu nível de ansiedade ao ver 579 mensagens não respondidas nos diversos grupos inúteis que eu fazia parte. Enfim, você entendeu aqui o conceito e deve ter se identificado com alguns momentos aí desse início de dia de maluco, onde é a fórmula perfeita para você já ter um início de dia de merda, já estressado, começando com o pé esquerdo aí mais um dia na sua vida. Então agora eu vou compartilhar contigo nove estratégias para você iniciar o dia com mais qualidade sem essa contaminação toda dos e-mails, das redes sociais e do WhatsApp. Primeira estratégia, não utilize vários despertadores no celular. Use apenas um alarme, levante direto da cama, dessa forma você vai conseguir dormir mais tempo, porque não vai ficar naquela uma horinha ali de snus e tal. E se você ainda estiver desenvolvendo o hábito, pode usar dois alarmes, no máximo, para não perder nenhum horário. Mas o importante aqui é que você passe a mensagem para o seu inconsciente que você está pronto para iniciar o dia. Segunda estratégia, deixe o seu celular longe da cabeceira, porque assim você evita já aquele hábito de acordar, pegar o celular aqui e começar a ver redes sociais, e-mails ainda na cama. Então deixe longe da cama, porque quando o alarme tocar, você vai ter que levantar e ir lá desligá-lo. Terceira estratégia, use um despertador diferente do celular, porque assim isso vai te permitir fazer várias das outras estratégias que eu já vou falar aqui nos próximos passos. Quarta estratégia, uma das mais poderosas, deixe o celular desligado a partir de um horário específico na noite anterior e ir pela manhã até o horário que você precisa utilizar o celular para coisas importantes no trabalho, comunicações e assim por diante. Uma outra forma também é deixar o celular em modo avião, porque assim você, se depender do celular para usar o despertador e tal, e você não puder desligá-lo, o modo avião já vai evitar a conexão com a internet, e aí você não vai ser bombardeado por e-mails, por WhatsApp, redes sociais e assim por diante. Mas Ian, e se tiver uma emergência acontecendo e alguém tiver que me ligar no meio da madrugada e meu celular vai estar desligado? Para para pensar. Nesses últimos cinco anos, quantas vezes você recebeu uma ligação de emergência no meio da madrugada? Pois é, né? Isso daí é uma ilusão total, uma desculpa que a gente se dá falando, não, eu preciso estar com o celular do meu lado, eu preciso estar com ele ligado, porque a qualquer momento uma emergência pode acontecer. Se você estiver esperando realmente uma emergência, no sentido que tem alguém no hospital, ou você tem um familiar passando por um momento de saúde complicado e tal, deixa ligado, gente, não tem problema nenhum. Mas normalmente é muito raro de acontecer uma real emergência, e se ela acontecer, vai chegar em você de alguma forma. Tem o celular fixo, tem o seu companheiro ou companheira, tem o vizinho que vai bater na sua porta, vai dar um jeito, então não caia nessa ilusão. Mas eu entendo que talvez seja um passo muito grande de desligar o seu celular à noite, então tem várias outras estratégias, vai escolhendo as outras aí que talvez seja mais fácil iniciar esse novo hábito. Quinta estratégia, tenha disciplina para não abrir esses três aplicativos aí nos primeiros minutos do seu dia. Aqui simplesmente uma questão de autocontrole, de não abrir os seus aplicativos. Quem é que é mais forte? Quem é que está no controle? É o celular ou você? Sexta estratégia, desative todas as notificações desses aplicativos no seu celular, porque não tem nada pior do que ficar pipocando ali na tela do seu celular nova mensagem de fulano, nova curtida em tal lugar, novo e-mail que chegou, isso é horrível, porque essas notificações vão plantando sementinhos na sua cabeça, e mesmo que você não olhe ali, você vai ficar pensando que precisa checar aquele assunto daqui a pouco. Então é a mesma coisa, já contamina, evite as notificações. Sétima estratégia, você precisa criar uma rotina matinal mais saudável. Esse é um dos pontos fundamentais aqui para você substituir hábitos negativos passados por novos hábitos positivos. Eu também vou botar um link aqui na descrição com um vídeo onde eu explico toda a minha rotina matinal. Eu tenho certeza que você vai poder identificar alguns elementos aí para começar a trazer para o seu dia a dia. Então o que você pode fazer para cuidar das suas saúdes corporal, mental e espiritual? Será que você pode começar a meditar? Será que você pode ler um pouquinho mais, fazer exercícios, ouvir um podcast, escrever um caderno de gratidão? Enfim, tem muita coisa legal aí que você pode substituir pela navegação desnecessária nesses três vilões aí do e-mail, do WhatsApp e das redes sociais. Oitava estratégia, desenvolva o hábito com disciplina. Porque não adianta nada você fazer isso uma semana ou alguns dias se você não desenvolver um hábito. E para desenvolver o hábito você precisa, dependendo do estudo aí, de no mínimo 21 dias a 200 dias fazendo esse ritual continuamente, porque assim vai se tornar um reflexo natural num segundo momento. Mesmo que seja muito difícil no início, segue em frente, seja disciplinado, tenha aí autocontrole porque você vai colher muitos bons frutos no futuro. Sempre que você conseguir ficar fora desses vilões, vai lá, se dê um pequeno regalo, se dê um presente para celebrar essa pequena vitória. Porque são nessas pequenas vitórias aí no dia a dia que você vai se motivando e desenvolvendo esse músculo aí para esse novo hábito. E aí, fez sentido para você? Vamos fazer um belíssimo desafio aí durante esses próximos sete dias? Vai lá, aplica as nove ou algumas dessas nove estratégias nas suas manhãs durante esses próximos sete dias e compartilha aqui no comentário como que está sendo, como que são os benefícios de você iniciar uma manhã sem essa contaminação aí dos vilões da produtividade, da ansiedade, como que está sendo iniciar o seu dia sem o e-mail, sem o WhatsApp, sem as redes sociais porque eu tenho certeza que a sua conquista vai inspirar outras pessoas a entrar nesse mesmo desafio. E dessa forma você vai ter um ritual matinal com muito mais qualidade para iniciar o seu dia de forma positiva. Então é isso, se curtiu, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com uma galera porque eu tenho certeza que você vai gerar valor na vida deles, principalmente na manhã deles. E se você curte esse estilo de vida, me acompanha lá no Instagram, arroba Jan P. Borges, porque eu venho compartilhando vários hacks diários onde eu compartilho nos stories, pelas minhas fotos, meus aprendizados aí ao longo das viagens. E se você curte outros vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal porque eu venho falando muito desse conceito de multiplicar o seu tempo para viver melhor que um milionário, ou seja, você conseguir fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser e reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade sem necessariamente ter os milhões na conta. Beleza? Até o próximo vídeo.